O programa Coruata na TV veio ao bairro dos americanos para ouvir dos moradores uma reclamação que todos os dias chega na rádio educativa e também na TV Nazaré. A reclamação aqui no bairro é a questão do lixo que segundo os moradores não é recolhido com frequência. O carro da limpeza passa aqui todo dia? Na minha rua eu passo uma vez na semana. Qual é a sua rua? Vou dar a liberdade. Uma vez por semana? Aham. Aí os bichos espalham o lixo. Se deixar na porta a cachorraria e os urubus ninguém dá conta. Estou vendo que ali em cima tem muitos urubus ali no meio da rua. Isso aqui é... os moradores brincam com essas aves todo dia. Isso é público. Os bichos nem dá jeito neles. É, né? Mas isso é um sinal de sujeira. Com certeza. Se não existisse, eles não vinham. Quando ele lhe vê com a sacola na mão, eles podem estar no ar. E se eles descem, pensando que você já vai trazer a comida para eles. Isso é coisa de todo mundo. São mansos aqui, né? Com certeza. É comum se andar nas ruas dos americanos e encontrar urubus no meio da rua. Aí você que está de moto, você que está de carro, tem que desviar dessas árvores aqui. Porque isso para os moradores aqui no bairro já é normal conviver com tantos urubus no meio da rua. Dona Raimundo, o carro do lixo passa aqui na sua rua todo dia? Passa todo dia, não. Não passa todo dia? Não, vai duas vezes por semana. E aí se deixar o lixo na porta aqui hoje, por exemplo, ele não passar, como é que fica? Os cachorros rasgam os urubus. É para se botar para dentro de novo. É um problema sério? É, é um problema sério. Se fosse todo dia, dava bom demais? Dava bom demais, se fosse todo dia. Aqui na sua rua, tem de urubus ali no meio da rua, né? Ah, mas tem urubus para dedéu. É, né? É. Conversamos com moradores aqui dos americanos. Nos contaram que a coleta do lixo doméstico acontece aqui no bairro duas vezes por semana. Só que não tem o dia certo. Muitos colocam lixo na porta de casa, nesses dias, às vezes, o carro não passa e os animais acabam rasgando as sacolas, espalhando todo o lixo na porta das residências. E quem se dá bem com isso são cachorros e os urubus, que estão sempre com frequência na porta dos moradores. Obrigado.